E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos conferir o trailer do KOF 15 do Yashiro, então vamos assistir aí juntos, bora pro vídeo, yes! Pessoal, dá pra ver que fora esse golpe que eu nunca vi, os normais do Yashiro estão iguais a sua versão clássica, os golpes de comando e agarranhas também seguem o padrão, os DM's e os SDM's mantiveram a mesma ideia, mas com animações mais fluídas, achei muito legais! Os golpes especiais e combos também estão parecidos, mais atualizados e a adição de golpes e eggs abre novas possibilidades, A SNK fez mistério no clímax, haha! Pessoal, curti demais a modelagem do Yashiro, e tô ansiosa pra ver a versão Orochi, com os agarrões, claro! E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, e tô ansiosa por KOF 15, eu acho que vocês também, então vamos aguardar, e até o próximo vídeo, e obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, e se inscreva pra quem não é inscrito, compartilhe com seus amigos e amigas, e é isso aí, tchau! Tchau!